Música de introdução Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Olha o que a gente vai mostrar hoje, pessoal! É o Rainbow Corns! Eu sempre quis um desse aqui! É, esse daqui é do ano passado, gente. A Manu sempre quis, mas ela nunca ganhou, né? E a Candide mandou esse aqui para a gente mostrar para vocês. E esse pequenininho aqui, gente, que é a série nova! Esse aqui tem slime, pessoal! Bem legal! E os dois tem uma surpresinha com lantejoula que é bem divertido, né? Ai papai, eu quero abrir esse pequenininho, então! Eu quero grandão, então! Pessoal, tem cinco surpresas aqui dentro! E ele tem um color change! Poxa, ele muda de cor, gente! Fica bem legal, né? Uhum! E são seis para a gente colecionar! E aqui, gente, será que vem tudo isso? Ou só é uma surpresa? Vamos abrir para ver, né? Sim! Vamos lá! Uou! Gente, olha que fofura esse ovo! Vamos abrir? Ah, que bonitinho! Olha que lindo o rostinho dele, pessoal! Olha, ele tem o nosso limite marbolito! Olha, gente, aqui tem a primeira surpresa, tem que puxar aqui! Gente, olha o óculos! Que legal! Será que faz alguma coisa esse óculos, Manu? Não sei! Tá bem, não sei! Olha que fofinho! O que será que tem aqui? Ó, gente, aqui tem o guia do colecionador! Daí fala também passo a passo as coisas que tem, né? A gente primeiro tem que descobrir a pelezinha aqui para saber... Já fiz? Já fizemos! Sim! A nossa unicórnio é a Shimer! Ai, que fofinha! Ai, eu adoro unicórnio! Olha, gente, tem um certificado de adoção! Legal! Daí será que dá para dar um nome diferente para ela? Dá! Daí você coloca a data também, dia de hoje que você adotou, né? Agora é o slime! Olha que embalagem fofinha, gente! Nossa! É um slime pequenininho! É! Ele é o meu! O meu não vem, slime, gente! Eita! O que é isso? Não sabe, não sabe! Vai ter que aprender! Prova a produção! Será que eu amo, pessoal? Será? Sim! Eu quero um, então! Tá bom! Viu como é difícil? Uma cor é a que o Pedrinho mais adora! Amarela! Que legal! Eu também gosto de amarelo! E a outra é um azulzinho bem fofinho! Tem cheiro de chiclete! Nossa, que delícia! Parece meio de tutti-frutti, gente! Dá uma amarela para mim? Tá! Gente, esse daqui é um slime que parece algodão doce, gente! Olha que fofo que ele é! E muito cheiroso! Ele tem cheiro de tutti-frutti! É! Vamos fazer uma bolona de slime aqui! Depois que a gente faz isso, ele fica meio fofinho! É! Ele fica fluffy! Ai, parece chicleta! Você vem aqui e faz! Legal! Gostei! E a outra surpresa! Manu, o que é? É um chifre de unicórnio! Chifre de unicórnio! Eu já tenho! E esse ovinho aqui, bem fofinho, pequenininho, ele tem uma surpresa colecionável! Ai, que bonitinho! Olha, que fofo! Dá para colocar no lápis! Que nem do papai produção! Uou! Vamos ver, vamos ver! Cara! Olha que fofo! E combinou verde com verde! Verde com verde! Olha que fofinho! Ai, ai mamãe! Tudo bem, mamãe? Sim, tudo bem! Muito fofo! Esses aqui são colecionáveis, gente! Tem até 18 para você conseguir e colecionar! Será que tem algum raro, alguma coisa assim? Não, eles são todos normais! Eles só tem um rumo! O nosso aqui, o quê? Que bichinho que é esse? Parece com esse! Que bichinho que é esse? Hum, parece um carneirinho! É unicórnio, menina! Ah, mas ele não tem chifre! Ah, o nosso é o bubu! Ah não, Manoela, tá certa, gente! O papai bobão! Eles são mini bichinhos! Tem os cachorrinhos, tem Flamingo, tem o coelhinho unicórnio também! Lhama e o Kitty, gatinhos! Então eles têm vários bichinhos! O nosso pode ser... Deixa eu ver... Eu acho que o nosso é a Lhama, Manu! Olha que fofinho! E olha o que é mais legal! Eles mudam de cor na água gelada! Vamos ver? Sim! Pronto, pessoal! Aguinha gelada, agora vamos ver que cor que ele muda? Olha lá, Manu! Olha que fofinho! Nossa, ele ficou mais azulzinho embaixo, você viu, Manu? Muito legal, né? Sim, o verde também, ele ficou mais escuro e apareceu alguma cor aqui no seu... Vocês estão vendo, pessoal? Olha só que legal! Fica bem azulzinho! Uhum! Agora, o meu! Esse aqui, gente, ele tem as lantejolas, ele é uma peluça bem legalzinha e a surpresa está aqui. O que será que vai formar, né? Que lindo! É um morango! Eu adoro morango, pessoal! Vamos lá! Ai, tá difícil! Ai, que bonitinho! Ai, que fofura! É um coelhinho! Coelhinho de asa! É um moranguinho, parece, né? Parece um morango cheiroso, né? Olha que fofura, gente! Que lindo isso aqui! Gente, olha que lindas essas orelhinhas, Manuela! Que fofo! Vamos ver o que que eles são? Ai, eu sei papai ou mamãe! Ah, o nosso é o Hopcorn! É esse daqui, ó! Ele é de morango mesmo, ó! E olha que legal, pessoal! Essa partezinha aqui, você pode tirar e ela tem uma presilha atrás... Ela você pode colocar na sua roupa... Você pode colocar, depende da sua mochila, né? Você pode colocar no teu cabelo... Tem cabelo, é eu que tenho! É, o cabelo vai ficar muito grande, né? Mas quem sabe, assim, atrás um coque, né? Você faz um rabo de cavalo, assim, ó! E daí faz um coquezinho e depois põe aqui pra prender! Olha que lindo que vai ficar! Ou dá pra você prender aqui na barriguinha dele! Ele tem esse espaço aqui, ó! Justamente pra você colocar aqui! Olha aqui, pessoal! Ele fica na barriguinha dele e você pode colocar dourado ou moreno! Olha que fofo! E essa orelhinha aqui, ó, é dourado! Igual o negocinho dela! Aqui dentro temos mais um ovinho! O que será que tem aqui dentro? Eu ganhei um ovo dourado! E eu ganhei um azul! Eu ganhei um dourado! Aqui dentro tem outro bubucorns! E aqui nesse gredão tem os gêmeos! Se você tirar os gêmeos, são raros! Vamos ver, vamos ver! Não! Ai, não são gêmeos, mas olha que fofura, gente! Ai! Que lindinho! Rosinha! Uma unicórnia tão fofinha! E dá pra colocar no lápis também, se eu levar pra escola! Olha que fofinho! Uau! Parece um cachorrinho! Parece, né? Será que é que nem a outra série do Sparkle? Esse aqui, 22 pra colecionar! Tem hamster, tem cachorrinhos, tem coelhinhos, tem os gatinhos, macaco! Também tem macaco! E os unicórnios! Esse aqui parece o quê, Manu? Um cachorro! Parece um... Parece um porquinho! Porquinho rosa, né, pessoal? Porco não tem, mas tem hamster! Eu acho que é um hamster, né, gente? Não tem, acho que é! Ah, não tá parecendo hamster? Tá! Ah, que lindo! Ah, isso! Ganhamos uma lhama e um hamster! Vamos deixar os amiguinhos bubocorns juntos, né? Então a mamãe tem três filhos! Três filhos! Gente, são muito fofinhos! Eu amei! Eu quero todos, hein? Eu também! Olha só esse pequenininho! Fluffy, fluffy, né? Gente, a Candide mandou pra gente mostrar pra vocês essa série do ano passado, que é o Rainbow Corn Surprise! E esse daqui que é a série nova, que é o Rainbow Corn Sparkle! Bem legal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo! Eu amei! Eu amei também! Eu amei! Adoro morango! E o mais legal dessa série Sparkle é que tem um slime que parece algodão doce! Algo dão doce ou uma nuvem? Algum dão doce! É, porque eles são unicórnios e os unicórnios não vivem nas nuvens! É! É, pode ser nas nuvens também, né? Olha! Mas eles também gostam de algodão doce! Esse cheirinho é demais, né, Manu? É, parece de chiclete! Beijo, gente! Até a próxima! Beijo, pessoal! Obrigado por nos assistir! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Unicórnio! Can we see you? Tchau, tchau!